Música Mantida a ação penal contra a ex-diretor do Flamengo, denunciado pelo incêndio no Ninho do Urubu. A decisão é da sexta turma do Superior Tribunal de Justiça. Por unanimidade de votos, o colegiado acompanhou o voto da ministra Laurita Vaz e indeferiu o pedido de trancamento de ação penal apresentado pelo ex-diretor de meios do Clube de Regatas Flamengo, Antônio Márcio Garotti, denunciado pela suposta participação por negligência no incêndio em 2019 no centro de treinamento conhecido como Ninho do Urubu. Dez adolescentes que jogavam na categoria de base do time morreram na tragédia e três ficaram gravemente feridos. Márcio Garotti, que ocupava o cargo desde 2017, foi denunciado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro em conjunto com dez correus pelo crime de incêndio culposo qualificado pelas mortes e pelas lesões corporais. No recurso em habeas corpus apresentado ao STJ, a defesa do ex-diretor alegou inépcia da denúncia sob o fundamento de que a acusação não traria os requisitos mínimos previstos pelo Código de Processo Penal para o recebimento da denúncia. A ministra Laurita Vaz destacou que, pela denúncia apresentada, Márcio Garotti tinha influência central na tomada de decisão do clube, havendo indícios de que ele, em conjunto com os correus, negligenciou as medidas de segurança das categorias de base do time e que eles também teriam conhecimento das irregularidades no acolhimento dos adolescentes, em especial, no tocante, a inexistência de autorização legal para o uso dos containers como alojamento para os jovens. A sexta turma entendeu, então, que a denúncia apresentou fundamentos concretos para a imputação penal e descreveu as condutas específicas que indicariam a relação do ex-diretor com a tragédia e, desta forma, negou o provimento ao recurso ordinário, indeferindo o trancamento da ação penal. Legenda Adriana Zanotto